O que é a alegria enorme estar aqui nesta manhã de sábado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui de pé para a gente bater um papo, para falar um pouquinho de política, o que é muito importante, fazer prestação de contas. Esse é o grande objetivo desta reunião. Eu sempre chego ao lado do meu esposo, muitas pessoas aqui me conhecem até por conta disso. Eu maio desde 2008, quando ele começou na política, eu sempre montei no grupo de mulheres, ia para as ruas sim, subia louco, descia louco, ia nos comércios, ia nas casas. E assim eu comecei também a ficar conhecida como o Cabo Eleitoral do Vaguinho. E eu tive muitas vezes aqui, uns bairros aqui, nós 15, Ivona, enfim, Malhapão, outras áreas aqui. Uma honra estar ao seu lado. É uma honra trabalhar com o TIC e saber que nós dois estamos aqui investindo fortemente as nossas emendas parlamentares para que o nosso município de Alcorrocho venha prosperar cada dia mais. Até porque, quando a gente investe o dinheiro, os recursos, as emendas para várias áreas, a gente precisa ter a certeza que vai ser executado. E não é diferente do Alcorrocho. Porque do Alcorrocho, a gente vem entregando muitas obras junto com o prefeito Vaguinho. São muitas realizações. E eu tenho uma alegria grande também de poder ser exposto desse grande homem, desse grande líder que vem se tornando, vem se focalecendo, que é o prefeito Vaguinho. Meu grande amor, meu grande líder, grande parceiro. Ele é a minha inspiração diária. Porque eu nunca imaginava estar na política. E se eu estou na política, hoje, é porque ele também me incentivou. E ele também viu que é deputado Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho, a Daniela. Porque as pessoas sempre me chamaram assim. Aonde eu precisasse, meus pés, meus pés. Olha que eu te lembro hoje. A Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho, então vocês que colocaram esse nome aí, eu tenho uma honra muito grande. De lá no painel, lá em Brasília, tá lá. A Daniela do Vaguinho. Aí eu disse, mas quem é esse Vaguinho? É, o Vaguinho. Quem é o Vaguinho? É igual o meu esposo. Nossa, ele tem que colocar o nome do seu marido. Finalmente, deu uma longa história. Eu carrego meu amigo dele com muito orgulho. Assim como ele também é o Vaguinho da Daniela. A gente fala a união, a nossa força. A união do nosso trabalho. Porque nós temos a missão, né? De estar fortalecendo essa política de estar levando de liberdade. De estar, através do nosso recurso, atuando fortemente. Em cada campo aqui do Acorrosco e, claro, do Estado do Rio de Janeiro. Vice-prefeito, falou bem. Isso aí, vice-prefeito. Vai pegando o microfone, vai ensaiando em casa. Marcelão é tímido. O presidente da Câmara, 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 que também tem destacado na Câmara, essa responsabilidade enorme. E a Câmara também tem um papel muito importante, politicamente falando. E ele tem conseguido conduzir esse trabalho, esses trabalhos com uma maestria, com equilíbrio. Então, parabéns pelo seu trabalho. E, claro, os vereadores que estão aqui, do Carelo, obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela sua gratidão. Realmente, o presidente da Câmara descreve. É algo que deu cegado a muito. Independente do que ele te faça por vós, você vai estar aqui com muito carinho e ser grato. É importante, mas, infelizmente, nem sempre na política assim, né? Infelizmente. Mas a gente foi um grupo que, graças a Deus, é um grupo que reconhece nossos esforços e estão muito grato. Parabéns, muito obrigado também, tá? E veja a hora de chegar lá no Capim Melado. Quando eu falo de obra, eu lembro de Capim Melado, mas já já a gente vai estar entrando fortemente com obras. Quando eu fiquei na Secretaria de Assistência Social em 2017, eu tive aquela... Aquele amor, aquela coisa assim de impacto pelo trabalho social, da política pública social, que alcança o povo que mais precisa, as pessoas que mais precisam. Porque eu tinha uma ideia muito equivocada da assistência social, que, na minha cabeça, e isso, graças a esse trabalho árduo que a gente tem construído, a população já reconhece a assistência social diferenciada em braço conosco. Que não é aquela assistência que só entrega a cadeira de rodas, de rodas, uma cesta básica. É para garantir o direito da população. Através da política pública, que é efetivamente feita na assistência social. E esse trabalho, que é a partir da Daniela Vaguinha, que esteve lá assumindo assistência, eu comecei a fomentar isso com a equipe, com outras secretarias que trabalham nisso, inter-seitorial é importante, porque essa vaidade de guerra que a Secretaria A, que fala da Secretaria B, que fala da C, acabou. Eu falei, prefeito, eu sou muito profissional, senhor, meu marido, meu marido em casa. Aqui ele é prefeito, vossa excelência. E eu me coloquei ali, eu sou gestora da parte de assistência social, o qual o senhor confiou a mim essa responsabilidade. Então, me dê essa oportunidade de conversar com todos os seus secretários, para parar essa guerra, essa vaidade, essa palhaçada de falar, é minha secretaria. Porque a secretaria, ninguém tem secretaria aqui. Cursos, tudo que eu tenho realizado, 70% vem para Galforroso, e 30% eu divido nos outros municípios, porque eu sou representante do Estado inteiro. E eu tirei votos em 90 municípios, dos 92 que nós temos. E eu procuro atuar, eu procuro ver a demanda dos municípios, e eu hoje também tenho essa possibilidade, essa responsabilidade de ser a primeira dama do município. Eu estando ali diariamente com o meu marido, o Vaguinho, nosso prefeito, ele vai falando ali, e é claro, eu estou sempre, procuro sempre estar presente na cidade. Precisa ter essa qualidade da saúde. Olá, meus amigos, Rogério Gomes, estou de volta, blog do Lote 15. Hoje, sábado, dia 21 de maio, nós estamos aqui na Praça do Vona. São 15h para meio-dia, mais ou menos. E como vocês estão vendo aqui a minha volta, dá uma mostrada aí, Mari, para o pessoal que está aqui. Vocês veem que tem uma multidão aqui na Praça do Vona. Hoje acontece aqui na Praça, reunião de prestação de conta dos deputados estadual Márcio Canella e da deputada federal Daniela do Vaguinho. E se encontram várias autoridades aqui, nesse exato momento. Como vocês estão vendo, a deputada Daniela está fazendo o discurso dela. Agora há pouco, o deputado Márcio Canella acabou de falar. E lá no palco está o presidente da Câmara, o vereador Sidney Canella, o vereador Dudu Canella, entre várias outras autoridades. É uma reunião aberta, né? E vários convidados estão aqui nesse exato momento. A vereadora também, Tatiana Erwitz, de Belfo Rocha, também se encontra no local. Entre várias outras autoridades, vereadores. Eu estou vendo daqui alguns ex-vereadores. E várias lideranças da cidade, lideranças comunitárias, estão aqui no local, assistindo a essa reunião de prestação de conta. Que mais uma vez eu confirmo, a gente está aqui na Praça do Vona, próximo ao lote 15. Vamos acompanhar um pouquinho do discurso da deputada federal Daniela do Vaguinho. Esse evento, nesse mês de junho, vai ser importante para que outros prefeitos possam estar dando continuidade e valorizando, investindo nas nossas crianças. Vocês acham que o danço também não tem prioridade no meu andar? Tem também. Quem quer campanha nas redes sociais, levanta a mãozinha aí, velho. Daniela, não gosta de social. Não gosta de falar, mas faz um estocinho, faz um estocinho importante. Você está conectado, você está sendo informado. Porque é uma ferramenta muito importante que nós temos nas mãos. Hoje, literalmente, nas mãos. Não precisa dar a frente do computador. Então, vai lá, faça seu Instagram, que é muito fácil de mexer. Faça seu Facebook, tem lá a página. Como a deputada federal Daniela do Vaguinho está falando agora, a mesma coisa eu confirmo para vocês aqui. Sem o auxílio de vocês nas redes sociais, às vezes fica difícil a gente fazer um bom trabalho. Então, além de você assistir o vídeo, é muito importante você deixar a sua curtida, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, para que as informações possam se multiplicar. O deputado do Estado do Almasso Canela também estava falando sobre várias leis. Por exemplo, o trabalho tem sido feito com relação à segurança aqui na cidade de Belco Rojo, que é muito importante, que culminou com a instalação da nova companhia destacada da PM no bairro do Roseral, que praticamente é um mini batalhão que está sendo feito no Roseral, que em breve, provavelmente, será inaugurado. São mais de 120 policiais que vão estar disponíveis, trabalhando nessa região, que vai atender. Não é só o Roseral. Roseral, Vale da Mangueira, Vira Verde, Maringá, Vale do IP, Parque Amorim, Jardim Brasil. Boa parte do lote 15 vai ser atendido por esse destacamento de política.